Fala galera, pra você que é passageiro da Gol, essa notícia é pra você. Pra você que não é também, vai ter algo muito interessante que você vai descobrir agora. E pra você também que faz parte do Smiles, isso é muito importante, porque no seu destino número 61, quem você acha que a Gol incluiu? Nada mais, nada menos que Dourados. Uma região ainda pouco explorada, mas que tem uma natureza fantástica. Então ela anunciou aí o seu novo destino nacional, que é Dourados, no Mato Grosso do Sul, que o município vai ganhar voos diretos de Guarulhos, na Grande São Paulo, né? A partir de 2 de março, porém, de 2020, com uma frequência diária. Então você vai ter que esperar um pouquinho aí pra poder usufruir desses voos da Gol. Ele trata-se então do oitavo destino regional anunciado pela Gol esse ano, galera. Isso é muito importante, porque ela vem fazendo uma implantação bem legal, assim como a Azul já domina muito essa parte regional dentro do nosso país aí. Na semana passada, ela divulgou que vai fazer aí voos pra Aracatuba, em março, ou incluiu alguns voos regulares pra Cascavel, Passo Fundo, Vitória da Conquista, Sinop, Franca, Barretos, que são cidades importantes, sim, no calendário brasileiro aí. Então Dourados vai ser o número 61 da base nacional da Gol, que ao todo já somam, galera, 76 destinos, se considerarmos também as rotas internacionais, é claro. E segundo a Gol aí, as novas bases fazem parte do plano de incremento de voos no estado de São Paulo, como contrapartida à redução também da alíquota do ICMS no querosene da aviação. E vou falar pra vocês agora um pouco dos horários aqui, cuja duração do voo vai ser aproximadamente de 1h45 a 1h50. Guarulhos Dourados decola aí às 15h45, pós em Dourados por volta das 16h30. E Dourados Guarulhos decola às 17h, chegando em Guarulhos por volta das 19h50. E lembrando que a Gol vai utilizar nessa rota aí, as aeronaves Boeing 737-700 Next Generation, que são aviões com a maior capacidade pra operar aí nesse tipo de aeroporto. E os bilhetes pra Dourados já estão disponíveis pra compras, apesar, como eu disse, que é só pra 2020, mas o bilhete já pode ser comprado pra você garantir aí a sua viagem em todos os canais da companhia. E você, o que você achou dessa notícia aí? Escreva nos comentários para nós e não esqueça, deixa o seu like, curta, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus